Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho. Vamos lá senhores, então, novidades da versão 5.5 do MAPA EA, que estará em breve disponível, não sei a data ainda, mas estará em breve disponível para o Eurotrack Simulator 2 versão 1.38 aqui no canal EA Games, que é o canal oficial de lançamento do MAPA, hein? Não baixem em outro lugar não, é aqui. Bom, eu gostaria de trazer as informações para vocês do que está sendo alterado nesta versão, e aí enquanto isso a gente vai andando aqui, ó, vou passar um avião aqui, ó, A gente vai descer uma serrinha aqui, ó, depois de ir barrar, olha que lugar, hein, pessoal? Olha aqui, ó, rapaz, olha que lugar, que isso, olha aí, estamos na cuesta de Tauando. Bom, beleza, pessoal, é o seguinte, a versão 5.5, ela contará com mais 27 cidades. São elas, Espinosa, Minas Gerais, ou Espinosa, Minas Gerais, Guanambi, na Bahia, Caetité, na Bahia, e Igaporã, também na Bahia, mas essa cidade é uma cidade representativa, ela não tem empresa nela, tá? Bom Jesus da Lapa, também na Bahia, Correntina, também na Bahia, Porto Nacional, no Tocantins, a cidade de Barra, também na Bahia, São José do Egito, no Pernambuco, que também vai ser representativa, a cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, Guarabira, também na Paraíba, não, Pernambuco, não, Paraíba, também na Paraíba, o Caicó, no Rio Grande do Norte, Currais, Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Ibarra, que é aqui no Equador, Tucã, no Equador, olha que legal, hein? O que é isso? Ipialis, na Colômbia, Pasto, na Colômbia, Popayã, Colômbia também, Cali, na Colômbia, Guadalajara de Buga, também na Colômbia, Armênia, na Colômbia, todas essas que eu vou falar agora na Colômbia, para ficar mais fácil. Ibagué, Bogotá, Pereira, Manizales e Medellín. Essas são as próximas 27 cidades da versão 5.5, tá? Então, foram 4.520 quilômetros de novas estradas, Então, de Janaúba a Brumado, que é a BR-122 e a BR-130, se for um trecho de 384 KMs, de Caete-Té a Rosário, pela BA-430 e a BR-349, com 465 KMs, De Luiz Eduardo Magalhães a Palmas, que aí engloba as BR-242, a BA-460, a TO-040, a TO-387, a TO-280 e a BR-010, também 486 KMs de estrada. De Ibotirama-Chique-Chique, a Bahia-161 e a 160, 191 KMs de Arco Verde a Patos, BR-110 e 412 e a PB-262, 217 KMs. Na BR-230 até... Da BR-230 até Guarabira, que é a PB-079 e a 075, 51 KM. De Guarabira até o entroncamento da 226, junto com a PB-081 e a RN-120, mais 91 KMs. Natal até Patos via Caicó, pela BR-226, 472 e 110, 410 KMs. De Quito, no Equador, até Bogotá, na Colômbia, que são 1.711 KMs. E o entroncamento de Armênia até Medellín, mais 510 KMs. Que beleza, hein? Que beleza. E ainda tem outras coisas, hein? Oito cidades foram reformuladas pelo Everton. Vou deixando meu grande abraço pro Everton. Everton que está em processo de treinamento. Então, quem sabe nós teremos mais um editor, hein? Aí o bicho vai andar, hein? Tá brincadeira, brincadeira. Já está indo no ritmo bom, mas a gente consegue fazer as coisas mais rápido ainda. Então, Entre Rios, na Bahia, Serrinha e Esplanada, também na Bahia. Essas duas foram reformuladas. Cris-T-Nápolis, no Sergipe. Arco Verde, na Pernambuco. Serra Talhada, no Pernambuco. Abreu-Lima e Araripina, também no Pernambuco. Foram todas cidades reformuladas. Foi refeito o entroncamento da 262 e a BR-101 em Viana. E o entroncamento de Guarapari, agora está parecendo o mais real. Melhorias nos entroncamentos da Grande São Paulo Embaixada Santista. Melhoria nos entroncamentos dos excessos das cidades na BR-376 e 101 aqui no Sul. Beleza, hein? Beleza. Bastante coisa, hein, moçada? Bastante coisa. O trabalho da equipe de edição de mapa está fantástico. Muito bom. Moçada está mandando bem, mandando bem mesmo. Então, bom, não vou alongar muito, não. Eu sei que vocês querem a data, mas eu não vou dar data, porque a gente precisa testar esses trechos novos. Precisa fazer os testes aí, para a gente não... dar de cara com coisas que a gente não gostaria, né? Bom, então, região bacana aqui, hein? Muito bacana essa região aqui da Equador e da Colônia. Fechado, então? Beleza? Muito obrigado pela companhia, agradeço demais a presença de vocês. Então, aguardem novidades aqui no canal. O lugar que vocês têm que correr atrás de novidades do MAPA é aqui no canal EA Games. Fechado? Deixando aquele meu grande abraço para vocês, muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui e eu fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto